E galera, salve e salve a todos, beleza? Barão Pés na área com mais um vídeo de Pés, galera. O vídeo de hoje aí é as novidades da semana, mano. Mais uma vez a Konami não soltou quais serão os Iconic Moments da semana, tá? É, boato que seja o Cristiano Ronaldo. Eu não acredito que seja o Neymar porque o Neymar não está na barra de dados do Mobile, mano. A famosa OBB, já descompactei ela de novo e não encontrei ainda a imagenzinha aí do Neymar na barra de dados do Mobile. Tá, galera? Deixa aquele like, se inscreve, compartilha geral com esse vídeo aí. Fala que é só aqui no canal que tem todos os tipos de conteúdo de Pés Mobile, tá, galera? Convido você pra conhecer nosso grupo do Facebook, o nosso Twitter e o nosso Instagram. É o arroba Barão Pés, serão todos muito bem-vindos, beleza? Volga para a nossa vinheta, se bora para o vídeo. Tamo de volta aí, galera, beleza? Hoje não veio Match Day no Japão, tá? Já estou com o VPN ligado pra quem quer ver ali, aquela chavinha ali é do VPN no Japão, tá? Se meu VPN não estiver dando pau, hoje não veio apenas dois Match Day. Infelizmente, só 200 moedas pra quem ainda não tirou o Kaká e tá em busca ainda do Kaká, tá? É, o que veio, Barão? Bom, galera, chegou a box Lerde. A última box que eu avim agora é essa, tá? Eu creio que na próxima semana, sem ser essa quinta, numa outra já comece a vir os jogadores que a gente votou o tão esperado Halland. A Konami tá enrolando demais, tá? Chegou até uma outra votação, vou estar mostrando pra vocês aqui também, tá? Jogadores da Europa, e eu ainda não vi se tem um Halland lá, tá? Daqui a pouco vamos dar uma olhadinha. Então tá aqui a box Lerde pro GP, muito bom o Gerde, tá? Quem pegar aí vai compensar muito. Chegou aqui também os dois clubes seletion, galera. Dois clubes seletion. Destaque aqui, ó, para o Rodri, rapaziada. Eu acho que é o melhor volante do jogo. Eu acho, minha opinião, tá? Quem não viu a ficha dele ainda, vê a ficha desse homem que vocês vão ver que absurdo de ficha é esse Rodri. Talvez eu vou até em busca do Rodri aí, tá? Beleza? Ó, no mais, aqui não chegou mais nada, tá? Mais nada, mais nada, mais nada. Vamos lá na votação? Beleza? Estamos de volta aqui, ó. E aqui, mais uma vez, os 11 da Europa, galera. Apertou naquele linkzinho lá que vem na sua caixinha. Quando você abre o jogo, já mostra, tá? Se quiser traduzir pro português, aí traduz. Se não quiser, tá de bolsa também. E aqui embaixo vem mostrando por posição, mano. Eu não sei se realmente tem um Halland. Pandev, Bale, ó. Não tem um Halland, mano. Cristiano, Diego Jota. Morata, embolou, Patrick Schirke. Eu acho que tá colocando a galera aqui da Eurocopa apenas. Só a galera da Eurocopa, mano. João Félix, ó. Pandev, Macedônia. É só rapaziada aqui da Eurocopa, mano. Jogou a Eurocopa. Como o Halland não jogou, um abraço, tá? Vou tá votando aqui, só pela resenha, no Brat White. Só pela resenha, beleza? Brat White. Mais embaixo aqui, ele escolher. Pode ser o Pedro também que tá top, mano. Tem bastante jogador aí, brabo aí. Pode escolher aqui. Bom, tem vários, mano. Tem vários. Aí vai de cada um aí, tá? Aqui tá englobando todas as posições aí, tá? Então aqui é os melhores da Eurocopa. E lateral aqui. Vou botar o Pavard, mas também tem muitos outros brabo aí também, tá? E o goleiro, vamos lá. Courtois, some daqui. Varkin, Schmeich, o Hadron X, o Blukk e o Chesner. Eu vou botar o Courtois. Beleza? Então é isso aí, galera. Infelizmente, são os 11 da Eurocopa. Então eu tenho o Halland aqui nessa votação dessa vez, beleza? No mais, é isso aí, mano. Muito pouca coisa, realmente. Só no Corujão na quarta-feira. Convido vocês pra colar no Corujão. 11 horas, 10 e meia, estamos já on aí pra o Corujão, tá? Qualquer novidade, pintando na semana, a gente posta aqui no canal também. Fique de olho aí. Convido você pra assistir nossos últimos vídeos aí também de técnico, de jogadores aí, de faltas. Muito brabo aí, que vocês vão aprender bastante aí aqui no canal. Valeu, obrigado pela moral de sempre. Vocês são fenomenais, tá? E, ó, deixa aquele like, se inscreva e segue o nosso grupo lá do Facebook e o nosso Instagram. Valeu, galera. Obrigado pela moral de sempre, ó. Fui. Obrigado. Obrigado. Foi.